MÚSICA 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 Hoje o nosso destino é Rio Maior. Eu convido vocês a conhecer. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Me disseram que em Rio Maior tem uma salina que a gente vai se apaixonar. E a minha dúvida é salina se aqui não tem mar? É. Nós temos uma salina sem mar. Então vamos ver. Vamos ver. Então, como vocês podem ver, isto é quase uma aldeia, uma casinha de bonecas, não é? Lindo, lindo. Tem meia dúzia de pequenas ruas e estas casas de madeira que são mesmo únicas. Pode haver parecido, mas não há igual de certeza absoluta. Mora gente aqui? Não mora. Eram antigos armazéns onde guardavam o sal e as alfeias agrícolas. São todos feitos de madeira, inclusivamente a própria fechadura. Se vocês repararem, todas estas casinhas ainda conservam as fechaduras típicas, não é? E são de madeira para não enferrujar com o sal. Estas são as únicas salinas de interior que existem em Portugal e são também uma raridade em toda a Europa. Já existiram na Península Ibérica algumas salinas de interior, mas neste momento existem apenas estas em Rio Maior e umas salinas em Espanha, no Norte. Em Portugal estas são mesmo únicas. Nós estamos a 30 km do mar e esta água que nos chega aqui, sete vezes mais salgada que a água do mar, de verdade vem da Serra, vem da Serra dos Candeeiros. É nada. Nós estamos numa área protegida, estamos apenas a 60 minutos de Lisboa, da capital, e esta área protegida, que se chama Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, faz parte do maciço calcário-extrumenho, é uma zona cárcica calcária, que tem muitas grutas. No inverno, quando chove, a água da chuva entra no interior desta zona montanhosa e vai circular subterrâneamente durante muitos quilómetros. Em determinada altura do seu percurso, neste caso específico, ela vai encontrar uma jazida de sal-gema e é assim que esta água, que na origem é da chuva, vai ficar muito salgada. Nós estamos chegando em mais uma atração turística, principalmente, nesse destino que também é um destino de natureza. é... Estamos aqui bem no meio da natureza e vamos até uma zona de parede de escalada, onde os jovens fazem escalada, fazem rapel, estas atividades mais radicais, não é? E que estas atividades são também promovidas pela Cooperativa Terra-Chã. Eles organizam e promovem estas atividades para jovens, para grupos. Aqui temos o afloramento da rocha calcária, que é bem típica desta serra, não é? É uma esta rocha clara. E os matos rasteiros são típicos destas zonas. nos faz lembrar estes matos mediterrâneos, não é? Com a vegetação bem rasteira e o afloramento rochoso. Porquê? Porque toda a água que chove no inverno, ela não vai ficar à superfície, ela introduz-se no interior da terra e, por isso, aparentemente, estas zonas são zonas muito secas, porque, na verdade, a água esconde-se toda no interior da serra. Esta zona calcária, esta região, é um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea de Portugal. José Carlos, aqui encontramos novamente o António. Oh, sim. O António está em todas. Está em todas. E que nos vai falar um pouco sobre este sítio e esta parede. Aqui há diversão para a juventude. Sim, esta é a diversão para a juventude, onde se pode utilizar a natureza, portanto, todos estes espaços naturais e aqui também ter um bocadinho da sua adrenalina, conhecendo também, depois da gastronomia que nós tivemos ao almoço, toda a paisagem e aqui podemos ver e também ter alguma adrenalina sobre o contacto com a rocha em parede naturais. Esta forma de escalada e rapel, slide, mas também, entre outras atividades, como geologia com os adultos, que é um dos grandes patrimónios aqui da Serra dos Campeões. José Carlos, aqui podemos ver também uma pegada de dinossaurio. O meu! que nós encontramos numa das pedras que fomos buscar para a recuperação deste património rural e que podemos ver dois trilhos distintos de beigadas neste parque natural das Serras de Aire e Candeeiros. Um na Serra de Aire, que são Sauroptes, portanto, que eram herbívoros, e depois aqueles que marcaram esta rocha, aqui bem próximo, que são em Valverde e Pé da Petreira, portanto, que podemos ver um outro trilho de Teoroptes, portanto, que é aqueles que fizeram marca nesta rocha. Aqui, realmente, nós assim nos aprofundamos muitíssimo na história. Olha, dinossauro, pegada de dinossauro aqui em Rio Maior. Mas tem mais! O cão vem abrindo caminho para o pastor vir com o seu rebanho. Você se lembra de uma imagem assim? Se você se lembra, nós estamos recordando para você. Se você não conhecia, está conhecendo agora. Mais uma atração. O ontem, o hoje, o amanhã. Mas tem mais! E aqui podemos ver o centro de tecelagem, onde, através do rancho foltórico, se recuperou esta arte de tecer. E aqui temos, normalmente, várias senhoras que aqui vêm trabalhar para fazer os bonitos trabalhos de artesanato, mas com alguma característica mais inovadora, que com estes velhos teares se produzem tecidos, se produzem materiais acabados, como é o caso deste, por exemplo. Tudo isto que é feito no teare... Ainda hoje isto funciona. Ainda hoje... Não serve só como visitação. Não. Isto funciona como produção, quer em termos culturais, de mostrar como se fazia, mas também aplicando novas técnicas, novos designers, para ser um produto de excelência e de criação de emprego também na Aldeia de Chãos. O visitante que vem cá pode adquirir aqui com você algumas peças? Pode adquirir, mas também pode estar aqui a trabalhar a sua própria peça, pode trabalhar a sua própria peça orientada pelos nossos técnicos e depois levar no final. Portanto, pode comer daquela comida que nós estivemos a saborear, estar aqui, dormir cá e depois, no fim do dia ou da semana, levar o seu próprio trabalho. Muito interessante. E aqui temos uma pequena exposição. Aqui já são as peças confeccionadas aqui. Sim, sim. Aqui são as peças confeccionadas, os vários tipos, os tapetes mais tradicionais. Este mais tradicional. A minha esposa adora um deles. Olha aqui, olha que coisa bonita. E são as pessoas que vivem aqui. As pessoas que vivem aqui que trabalham cá. Mais um motivo que a Câmara também, junto com vocês, né, proporciona ao povo a ficar aqui. Claro, claro. Este é sempre o objetivo da cooperativa, criar oportunidades para as pessoas poderem fixar aqui na aldeia e assim mostrar a cultura, mas por sua vez também ter uma economia de subsistência e aqui poderem viver. Portanto, este é um trabalho mais fino para as senhoras, que normalmente gostam, que é todo feito em linho, mas também feito nestes tiaras e assim com uma técnica diferente e que dá este trabalho final. Belo trabalho, não só final, mas o trabalho da cooperativa que vocês realizam de proporcionar ao turista, não é? Claro. E também, dentro das atividades, este é o mel produzido também pela cooperativa Terra Chá, destas plantas aromáticas e neste caso melíferas, que se produz o mel à base de alecrim que existe em toda esta serra. Eu adoro mel, só sabe que no meu pequeno almoço, diariamente na minha casa, eu sempre saboreio umas vitaminas, sempre com uma colherzinha de mel, porque há dias que a minha avó disse que faz muito bem. Sim, aqui também se diz isso, e se diz, e se vê, e se faz. E este espaço aqui? Este espaço é um espaço onde nós temos exposições temporárias, há sempre uma exposição aqui, quem nos visita pode aqui sim ver uma exposição temática que tem a ver sempre com o mundo rural. E esta tem a ver com as alfaias tradicionais, a miniatura, mas que todas estão a funcionar, como por exemplo, esta máquina que é uma debolhadora de trigo e que andava de aldeia em aldeia a debolhar o trigo que as pessoas traziam e depois daqui levavam então o grão já tratado. E aqui, entre as alfaias, entre as alfaias, entre as alfaias, entre as alfaias, entre as alfaias e os moinhos de vento também. E aqui a demonstração da vida do campo, da agricultura, como por exemplo, este alcinho em madeira e forma de pente, que servia para juntar palha mais ou menos fina. Um arado, por exemplo, muito interessante. Carro de bois, lembra do carro de bois? É, eu cheguei pequeno, cheguei a andar no carro de bois, mas tem muito mais. Continue conosco. E aí 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 E aí